Para a montagem das rodas a gente vai utilizar tudo o que vocês estão vendo na bancada. Começando aqui pelo lado esquerdo, alinhador de rodas, duas chaves de raio ou chaves de nipple, essa ferramenta que vai facilitar na hora de rosquear o nipple. Esse tubo a gente vai utilizar para fazer uma base para o motor, para ele não ficar tombando. Na hora da limpeza do aro a gente vai utilizar pano e álcool, vamos utilizar fita tubeless no lugar da fita de aro, vocês vão entender o porquê, tesoura para cortar a fita, essa ferramenta pontiaguda para fazer um furo na fita de aro e assim ter o espaço para colocar a válvula da câmara e por fim bomba de pneu. Com tudo isso em mãos, mãos para a montagem. Antes de começar, tem duas dicas aqui. Eu prendi aqui o fio para ele não ficar atrapalhando na hora da montagem, então eu coloquei só um elástico para ela ficar um pouquinho mais firme. Segunda coisa, vou pegar uma válvula tubeless, essa válvula aqui, e vou colocar lá no aro para ela ser a minha referência com o ponto de partida. Então eu venho aqui, eu tenho aqui o buraco do aro, coloco aqui ó, e eu vou colocar a porquinha. Isso tudo para entender por onde a gente está começando e também quando a gente inverter o lado, a gente vai ter uma dica a respeito da passagem do raio em relação ao bico. Pronto, agora que ela está firme, esse aqui vai ser o nosso ponto de partida. Ok? Vou pegar o primeiro raio. Nós vamos começar a instalar, colocar o raio aqui pelo lado onde tem o cassete ou o freehub. Você vai escolher qualquer um desses buracos que estão nessa parte superior. Eu vou colocar aqui ó, de fora para dentro. Assim. E o primeiro buraco que eu vou colocar vai ser exatamente aqui à esquerda da válvula. Então é o primeiro buraco à esquerda da válvula. Bem aqui. Aí eu vou colocar aqui o nipple. Quando você for rosquear, não rosqueie até o fim. Deixa aparecendo aqui no finalzinho, de 1 a 2 milímetros de rosca. Depois vocês vão entender o porquê disso. Então o primeiro raio instalado vai ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui. Que é aqui ó, é o primeiro buraco à esquerda da válvula. Ok. A partir de agora você vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui esse buraco com raio instalado. Eu vou pular um buraco e no próximo eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. De fora para dentro. E aqui no aro, aqui em cima, eu vou deixar três furos. E no quarto é que eu vou colocar esse raio que eu coloquei lá no cubo. Resumindo. No cubo, nós vamos trabalhar aqui no sentido horário. No cubo eu vou pular um furo e aqui no aro eu vou pular três furos. Então acompanhe comigo. No cubo, eu vou pular um furo aqui no cubo, eu vou puxar aqui e aqui um, dois, três. Aí no quarto eu coloco. De novo, colocando o raio, deixa de um a dois milímetros de rosca aparecendo. Então, eu tenho exatamente essa condição aqui. Ok. No cubo eu tenho aqui pulando um furo e aqui ó, se vocês puderem ver ó, um, dois, três e no quarto. E assim eu vou seguir e dou uma volta todinha. Primeira fase, que é colocar todos os raios que vão de fora para dentro nessa flange. Uma dica que a gente dá aqui, quando você estiver trabalhando com um cubo, motor no cubo, você coloca aqui embaixo uma base. Nesse caso a gente usou aqui um tubo de fita crepe, mas pode ser um tubo de PVC, alguma coisa assim, para deixar o cubo firme e você poder trabalhar aqui com facilidade. Outra dica é você utilizar o próprio raio para encaixar aqui o nipple, porque em algum momento, na hora que você for colocar o nipple aqui no aro, você não vai ter distância suficiente. Então, você pode usar o próprio raio para ajudar a colocar o nipple. Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar os raios nesses buracos, os raios que vão de dentro para fora. Vou puxar um pouco o cubo só para colocar o raio e já volto na posição. Coloquei. E aqui é o seguinte, você vai manter o cubo num lugar e girar o aro no sentido horário. Desta forma. Você percebe que o raio em relação ao cubo, ele ficou nessa direção. Então, esse raio que eu coloquei de baixo para cima, ele cruza aqui, cruza por esse raio e passa e se instala exatamente no furo que fica no centro desses dois raios. Exatamente desta forma. Só que na hora que você puxar de lá para cá, vai passar por baixo desse raio. Então, eu venho para cá, por baixo e vai instalar nesse buraco aqui. Eu vou colocar aqui o nipple e vou soltar para mostrar para vocês. No final, ele vai ficar exatamente nessa posição. Ele vai fazer só esse cruzamento, passando por baixo e entrando no meio desses dois raios aqui. E aí, nesta sequência, a gente vai tocar o restante dos raios. Então, eu já vou fazendo... E aí, nesta sequência, a gente vai ficar em relação ao cubo, ele vai ficar em relação ao cubo. A gente consegue finalizar a montagem de todo esse lado aqui. Se vocês olharem, ele está cruzado por um aqui. E você vê que no meio de cada dois raios, a gente tem um buraco aqui no aro, que é exatamente a entrada dos raios do outro lado do aro. Agora, a gente vai virar e dar sequência na montagem. Agora, para a gente começar a montar o outro lado, eu já virei a roda. Vamos focar aqui, onde a gente tem a válvula. Se a gente tem a válvula aqui, o raio que passa do lado da válvula, ele não pode cruzar a válvula. Cruzar o que eu digo é isso aqui, ó. Fechar a válvula. Porque se eu fizer isso, eu vou ter dificuldade de colocar a bomba aqui. Então, esse raio aqui não pode ficar cruzado. O raio que fica ao lado da válvula, ele tem que ficar assim, ó. Paralelo, igual está o outro. Então, onde que vai ser o buraco lá no cubo? É só você seguir aqui, ele tem que ficar exatamente paralelo ao bico. E aí que vai dar nesse buraco aqui, ó. Ok? E assim a gente vai fazer a instalação. Então, vocês percebam que aqui o bico fica livre, com espaço para você colocar, então, a bomba. Nesse buraco eu vou colocar o raio de fora para dentro, desse jeito aqui. E trazer para cá. Exatamente onde a gente falou. De novo, usando um raio como uma ferramenta para colocar o nipple, facilitar ali a instalação. Aí eu venho aqui e coloco. Primeiro raio já instalado. E agora a gente vai seguir a sequência igual o do outro lado. Aqui no cubo eu vou pular um buraco, colocar o próximo. Pulo um buraco, colocar no próximo. Todos igual esse. De fora para dentro. Aqui eu pulo um buraco e aqui no aro eu vou pular três furos. Um, dois, três. No quarto eu coloco. Na sequência, um, dois, três. No quarto eu vou colocar. Eu vou fazer dessa forma todos os raios que estão vindo de fora para dentro, como esse aqui. Finalizado aqui a colocação de todos os raios que vieram de fora para dentro. Agora chegou a hora de a gente colocar os outros raios, os buracos que sobraram, que vêm de dentro para fora. Lembrando que quando ele vier de dentro para fora, ele vai cruzar pelo raio que está ao seu lado. Então, o primeiro raio que a gente vai colocar, esse aqui por exemplo. Ele vem de para cá. Aí ele vai cruzar nesse raio que está aqui. Ele cruza e vai entrar nesse buraquinho aqui. E aqui, no cruzamento, ele vai transar, ele vai vir por baixo. Pode dobrar um pouquinho aqui, não tem problema. Cuidado sempre para não riscar o aro. Quando você vier aqui, encaixa aqui. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Vamos ver. Foi de cima para baixo. De baixo para cima. Cruza e abre aqui. Sempre vai ter esse raio aqui no meio, ok? Então, eu vou colocar esse nipple aqui. Depois, a gente vai seguir a mesma lógica, tá? Coloca de dentro para fora. Cruzou. O próximo buraco que você achar, é o lugar onde ele tem que ir. Montagem da roda não acabou aqui. O próximo passo, a gente leva lá para o alinhador e fazer o alinhamento e o tensionamento dos raios e finalizar a roda. Mas antes disso, a gente vai fazer a montagem da roda dianteira também. Depois, vai tudo para o alinhador. Eu já estou aqui com as peças da roda da frente para montar. O cubo, o aro. Eu já coloquei aqui uma válvula tubeless para facilitar aqui o começo da montagem. Raios e nipples aqui a mão. Então, a gente já vai começar. Basicamente, a montagem, a forma de montar é muito parecida com a roda traseira. Vai ter uma diferença nos cruzamentos, mas aí eu mostro para vocês na hora. Então, vamos lá. O primeiro raio, eu vou colocar... A gente vai começar pelo lado do disco, tá? Coloca de fora para dentro. E esse primeiro raio, eu vou encaixar do lado esquerdo. Vocês olhando, é do lado esquerdo do bico. Então, você vai rosquear. Sempre deixando um pouco de rosca aparecendo aqui, ó. Dois milímetros mais ou menos de rosca aparecendo. Depois vocês vão entender para que que é isso. Primeiro raio montado. E aí, aqui no cubo vai ser assim. Você vai fazer da mesma forma. Vai colocar de fora para dentro, igual esse. Aqui no cubo pula um. E aqui no aro, vocês vão pular três furos. E no quarto, você vai colocar. Então, vai ser dessa forma. Coloca aqui. Pulou um aqui. E aqui. Um, dois, três. No quarto, você coloca. Dá para ver? Pulou um aqui. E aqui pulou três furos. Um, dois, três. E aí, a gente vai seguir até o final. A colocação de todos os raios dessa flange que vão de fora para dentro. Agora, a gente vai colocar os raios dentro para fora. Eu vou colocar um dos raios aqui. De novo, da mesma forma que a gente fez na roda traseira. Segura o cubo e gira o aro no sentido horário. Pronto. Vocês viram que os raios torceram para essa direção. Então, esse raio vai para o lado contrário. Então, neste caso, ele vai fazer um cruzamento por três raios. Se vocês notarem aqui, quando ele vem para cá, ele passa cruzando por um, cruzando por dois e cruza no terceiro. E no terceiro, você vai passar por baixo e vai colocar no meio desses dois raios, que é exatamente aqui. Então, de novo, subiu, cruzou por um, cruzou por dois, no terceiro vem de baixo para cima e cai aqui no meio desses dois raios aqui. E assim você vai seguir com todos os outros raios que vierem na mesma posição, que é de baixo para cima. Se você quiser, já pode colocar todos os raios de uma vez. No começo, atrapalha um pouquinho, mas com um pouco de experiência você consegue. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Assim a gente faz a montagem desse lado aqui do disco Como vocês podem ver, a gente tem todos os raios cruzando por três outros raios Então de novo, saindo daqui, ele cruza, passa por cima desse aqui Na sequência passa por cima desse aqui E por último passa por esse, só que no último você cruza por baixo É assim que a gente faz a montagem desse lado Agora eu vou virar a roda e começar o outro lado Para começar agora o outro lado, a gente vai começar de novo ao lado aqui do bico Da mesma forma que na roda traseira, o bico não pode ter um cruzamento na frente dele Está vendo que esse raio está paralelo ao bico Então o raio que vai vir aqui, ele também tem que ficar paralelo ao bico Isso significa que se eu colocar o raio aqui, lá no cubo Essa parte aqui, ela não pode ficar para o lado de cá do eixo Do lado de cá do eixo, porque senão eu vou fechar esse pedaço aqui Ele não vai ficar paralelo, por isso que eu tenho que trazer para o lado de cá do eixo E assim eu vou ter aqui uma largura paralela ao bico aqui Agora trazendo para esse pedaço aqui, qual é o buraco que a gente vai colocar Então a referência que a gente vai ter vai ser aqui no aro Esse é o raio que eu vou colocar Eu vou pegar esse vizinho aqui O vizinho que está indo para esse lado de cá do cubo Em relação ao eixo Então acompanhando esse raio vizinho aqui Eu vou chegar lá no cubo E vou achar de onde ele sai Ele sai desse pininho aqui que você consegue ver aí É desse pino que sai esse raio aqui Beleza Aí eu vou pegar esse pino aqui E vou traçar uma linha paralela ao eixo Então deixa eu virar aqui para vocês Se eu pegar esse pino aqui E trazer uma linha paralela Eu vou ter Essa linha batendo no meio de dois buracos Aqui, ó No meio desses dois buracos Ok Então esse raio ele vai ser colocado num desses dois buracos aqui Qual buraco que é? Aí funciona da seguinte forma O raio aqui no aro Aqui no aro Ele vai ter que ser imediatamente à direita Desse raio aqui Então se o raio bateu aqui Imediatamente à direita é esse buraco Então é nesse buraco Que vai ser colocado o raio Que vai chegar aqui Então nesse caso aqui eu vou colocar De baixo para cima Puxar aqui E aí eu tenho Exatamente a linha Paralela ao bico É assim que a gente vai fazer a primeira A montagem do primeiro raio Daí eu coloco aqui E vamos colocar aqui o nipple Usando um raio Pode ser até um raio velho Não tem problema É só para você facilitar O encaixe do nipple aqui Primeiro o raio colocado Vai vir de dentro para fora Aí vai seguir a mesma lógica De todas Vamos fazer para o sentido horário Pula um Coloca no próximo Pula um Coloca no próximo E aqui no aro Pula um, dois, três No próximo Um, dois, três No próximo Então vai ser dessa forma Que a gente vai montar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E cai Um, dois, três No terceiro ele passa por baixo No terceiro ele passa por baixo E cai bem aqui no buraco O único buraco que nessa região Ele está aberto E assim a gente vai seguir Colocando então o raio Não tem problema de Dar uma entortadinha aqui Para ele passar Passou Pode dar uma entortadinha aqui Passou por um Passou por um Por dois E aqui Na verdade ele passa por cima E não por baixo E aí vem aqui Próximo Colocando De cima para baixo Dar uma entortada Lá embaixo Passou Cruzou Cruzou por um Cruzou por dois Cruzou pelo terceiro E cai no buraco E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mesmo que apareça um pouquinho, fica fácil de arrumar Então é isso que a gente vai fazer Ao mesmo tempo que eu vou contando e apertando os raios por igual Eu já vou garantindo também que ele vá centralizando Eu vou virar aqui um pouquinho o alinhador para vocês verem Vocês podem notar que o aro está predominantemente para a esquerda Está mais próximo desse ponto do que desse ponto Então em algum momento, antes dos raios ficarem todos apertados Eu vou começar a puxar esse aro para cá De que forma? Dando tensão nos raios que vem desse lado aqui da flange Então olhando no detalhe, se eu apertar esse lado, você vai ver que aqui ele vai aproximar Está vendo? Se eu apertar esses raios, eles vão centralizando Então eu vou fazendo esse trabalho de alinhar e tensionar Para que todos os raios estejam na mesma posição Mais ou menos com a mesma tensão E centralizando e alinhando O alinhamento depois a gente mostra mais no detalhe Que aí já é um ajuste mais fino Então a primeira coisa que eu vou fazer Apertar os raios, os nipples Até chegar na linha da rosca E um ponto importante também É sempre começar por uma referência No caso da referência que eu digo É o bico Então começa sempre pelo bico E sempre girando No sentido de rotação Da roda na bike Que é nesse sentido que ele trabalha Eu vou usar uma ferramenta Essa ferramenta é muito útil Porque parece uma manivela Eu consigo encaixar ali no nipple Então eu vou fazer assim Esse vai ser o primeiro raio Estão vendo aqui A rosca aparecendo E aí eu vou apertando até o nipple chegar Na rosca E assim eu vou fazendo um por um Agora que eu apertei todos os nipples Que eu sei que eles estão todos na mesma posição Eu vou virar aqui E aqui no detalhe Você pode ver que a roda Ele está predominantemente Para a sua esquerda Aqui o espaço está menor Do que aqui Já sabendo disso Eu vou começar A apertar somente os raios Que estão Desse lado de cá Na flange Do lado do cassete E aí eu vou começar A contar voltas Eu não posso Mesmo sabendo que ele aguentaria Dar três, quatro, várias voltas Eu tenho que ir realmente aos poucos Porque se eu puxar demais Os primeiros raios Depois eu não vou ter espaço Para os outros raios Então tem que ser meio que em doses homeopáticas Vamos colocar assim Então eu vou começar a apertar os raios Desse lado de cá Começando pelo bico Eu vou dar duas voltas em cada raio Desse lado de cá Para esse nipple Eu vou utilizar Essa ferramenta aqui Colocado aqui Eu vou virar de novo Então eu vou dar Duas voltas sentido horário Então Uma volta Duas voltas Uma volta Duas voltas Eu apertei aqui O último raio Vou virar aqui de frente Para mostrar Aí aqui Se vocês Olharem aqui No detalhe Você já vê que ele foi já Um pouquinho mais Para a sua direita Mas ainda tem espaço E o aro ainda está Está mole A roda está mole Então Continua Vamos continuar trabalhando Para trazer o aro Um pouquinho mais para cá Ao mesmo tempo Que ele vai centralizando Deixa eu só fechar aqui Para a gente ter uma referência Deixa bem próximo aqui Ao mesmo tempo Que ele vai centralizar A gente já vai tirando Essa folga Então Vou fazer de novo Só que E contando de novo Mesma coisa Do mesmo lado Como ele ainda está mole Eu vou continuar contando Duas voltas E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente percebe que ele já está um pouquinho mais centralizado Que esse espaço aqui já está mais centralizado Esse espaço está praticamente igual a esse A partir daqui, se você sentir que a roda ainda precisa de mais tensão nos raios Aí você começa a dar o mesmo número de voltas Tanto de um lado quanto do outro E aí a cada vez que você completar uma volta inteira Você vai diminuindo a quantidade de aperto Então de uma volta passa para a meia volta, um quarto de volta Então você vai diminuindo isso até que você consiga ter a roda um pouco mais firme Mas antes de você começar a ouvir barulho de raio sendo muito apertado Porque antes disso, se houver o pulo Que é essa movimentação para fora assim Ou para dentro Você já tem que tirar Depois que a roda estiver muito firme e com muita tensão Dificilmente você consegue tirar o pulo E aí você tem que voltar para trás Afrouxando Então é isso que eu vou fazer Eu vou começar a apertar dos dois lados Igualmente Até que ele chegue em um ponto Onde eu verifico se existe o pulo ou não Existindo eu vou mostrar como é que a gente faz Para tirar o pulo Mas basicamente O pulo é Se o aro Deixa eu vir aqui Basicamente Se o aro em determinado ponto Ele estiver vindo para cá É porque nesse pedaço que está vindo para cá Falta apertar Aí você aperta esse lado Agora em algum outro ponto De repente Um pedaço Ele está mais para dentro Então você pode afrouxar esses pontos Onde ele está indo para dentro E assim você vai equalizando Até que essa movimentação Que é o pulo Ele acabe Mas isso voltando tem que ser feito Enquanto ele não está totalmente rígido A roda não pode estar rígida Então eu vou apertando por igual Até o momento para a gente poder ver Se tem um pulo ou não Com a roda parcialmente alinhada Com os raios não tão firmes assim É firme mas não tão duros assim Você precisa verificar o pulo O que seria o pulo Então como eu já disse anteriormente É ver se o aro Ele não faz esse movimento Para fora e para dentro E se você consegue fazer a conferência Colocando esses dois pinos aqui Mais próximos possível Mais próximo possível aqui do aro Quase encostando aqui no aro Você girando a roda Você vai verificar Se o aro está vindo para fora Ou para dentro E se ele estiver dando pulo Que seria mais ou menos isso aqui Vindo para fora No pedaço que estiver encostando aqui Você vai pegar os raios Aqui de dentro E apertar Aí dessa forma o aro Ela entra E se tiver algum lugar Onde o aro estiver Indo para dentro Aí você afrouxa Para ele voltar um pouco para cá Então você vai dosando isso Até você conseguir ter Uma roda aqui girando Ele não faça o movimento do pulo Depois disso Você faz realmente A afinação do alinhamento Essa roda Ela já está centralizada Já está bem No meio Em relação ao eixo Então eu só vou fazer O ajuste fino Do alinhamento Para ver se não está dançando Nem para lá Nem para cá E verificar então Como é que está a tensão dos raios Então eu não posso deixar ele Muito duro Nem muito mole E também eu não posso deixar Parte dos raios Muito tensionados E partes Com pouca tensão Porque esse desbalanceamento Vai fazer com que quebre raio Às vezes sem motivo aparente Então é isso que eu vou fazer E finalizar a roda Aqui nessa imagem A gente vai mostrar para vocês O pulo Então fica de olho Na distância do aro Em relação a essa quina Aqui ele tem um espaço É quando eu virar Ele vai encostar Está longe Ele dá uma encostada Agora Aí depois fica longe O ponto é Esse aqui Tá Então exatamente aqui Nos raios que estão nessa região Eu vou dar tensão Eu vou apertar um pouco Para fazer Esse movimento Ficar mais uniforme Então voltando de novo Ele dá uma distância Vira Agora ela encosta Depois ele afasta de novo Então é bem Nesse pontinho aqui Então eu vou lá com A chave Dou um pouco de Tensão Nos raios Nessa posição Vamos verificar Ainda está Vamos de novo E aqui sempre Procura trabalhar Com saia Dos dois lados Para você não Tirar ele do alinhamento Aqui né Mais um pouco aqui Eu vou fazer E agora E aniversário Bem-euxa E vai-se De novo Se Trek pontinho agora ele já afastou mais um pouquinho procedimento agora na roda A dianteira, basicamente, é o que a gente fez aqui na roda traseira. Então, o que nós vamos fazer? Eu estou aqui com os nipples apertados aqui, deixando um pouquinho de rosca para fora. Ou seja, eu vou pegar cada um dos nipples de cada raio, eu vou apertar até chegar no fio de rosca aqui. Ou seja, todos os nipples vão estar na mesma posição em relação aos raios. A partir daí, a roda ainda vai estar mole. Eu vou começar a apertar contando voltas, mas já centralizando. Ou seja, se eu tiver que trazer ele para a minha esquerda, eu vou apertando os raios do meu lado esquerdo. Se for para a direita e a direita, então eu já vou centralizando. Depois de ele estarem centralizados, se os raios ainda estiverem frouxos, eu vou contando o número de voltas e eu vou apertando todos os raios. Depois que ele estiver um pouquinho mais firme, mas não pode estar muito duro, eu vou verificar para ver se ele não tem pulo. Estendo o pulo, eu vou apertar os raios daquele pedaço que estiver indo para fora ou soltar, de repente, o pedaço que estiver muito para dentro, para que a gente elimine esse pulo. Depois disso, se ainda eu perceber que a roda precisa ficar um pouco mais firme, aí eu vou apertando todos os raios na mesma proporção. E assim a gente consegue chegar no resultado, que é uma roda alinhada, firme, bem tensionada e sem pulo. Então é dessa forma que a gente vai proceder. Assim a gente termina a montagem e alinhamento das rodas. Na sequência, a gente vai fazer a instalação da fita de aro, câmara, pneu e fita antifuro. Essa é a fita de aro que vai entre a câmara e o aro. Só que por muitas vezes, essa fita, ela dança, deixando exposto o buraco por onde entrou o nipo. E aí a câmara, ela cheia, ela pode passar por esse buraco e chegar no raio e furar, ou ela cortar no próprio buraco do aro. Por conta disso, a gente vai utilizar um outro recurso, que é essa fita aqui. Para quem não conhece, essa é a fita para tubules, para o sistema tubules. E é uma fita autocolante e super resistência. Por isso que a gente vai utilizar esse recurso nas rodas da Trestor. Para ter uma aderência melhor da fita, a primeira coisa, álcool. Você vai aplicar o álcool aqui, em toda a extensão da onde vai ser aplicada a fita. Você pega um pano, limpa, para você tirar toda a oleosidade, sujeira, algo que possa atrapalhar a aderência da fita. E vai passando até ela ficar limpa e seca. Pronto. Agora que ela está limpa e seca, você vai começar pelo buraco do bico. Então você vai procurar aqui onde fica o bico. Aqui. Bem aqui a gente tem o bico. E aí você vai começar antes do bico, dar uma volta e terminar logo depois do bico. Ou seja, exatamente onde vai a válvula aqui, ele vai ter duas camadas de fita. E só isso já é o suficiente. Então você vai colocar, aqui está o buraco da válvula. Coloca um pouco para cima. Segura aqui. Estica bem. E vai colando. E vai passando o dedo assim. E nesse caso, passa o dedo, o dedo com o pano, para ela ficar bem colada. Evita de passar espátula, alguma outra chave, alguma ferramenta, porque a própria ferramenta pode cortar a fita. Ou vai passando. E toda a extensão do aro. Dando pressão aqui já com as mãos. A hora que você estiver quase chegando no começo da fita. Ou seja, aqui onde a gente colocou. Você vai fazer o seguinte. Essa primeira pontinha eu segurei com a mão. Então pode ter um pouco de gordura. Então puxa ela um pouquinho aqui. Pega a tesoura. E corta essa parte que você colocou a meia. Aperta aqui direitinho. Deixa bem colada aqui. É onde vai vir a segunda camada. Então vem aqui, pulsa bem. E a hora que ele passar um pouquinho do buraco da válvula, que é aqui. Aí você corta. E termina de colar. Depois que você fizer isso, passa de novo aqui com os dedos. E vai colando. E vai colando. Mesmo que ele fique em alguns pontos aí de ar, de bolha. Não tem problema, tá? Depois com a própria pressão que você vai dar na câmera, ele acaba colando. Uma vez que atrás dele você tem o buraco aqui dos nipples. Então aperta aqui o máximo que você conseguir com as mãos mesmo. E aí está pronto então a instalação da fita de tubeless. Porém a gente vai utilizar com câmara e pneu aqui. Ok? É isso. Antes de instalar o pneu, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Nós passamos a fita tubeless, só que passamos por cima do buraco da válvula. O buraco da válvula fica mais ou menos aqui, nessa direção. E para furar, minha sugestão é que você utilize uma ferramenta como essa, que ela é pontiaguda. E não uma tesoura. Porque se você fura com a tesoura, ele vai fazer um corte. E com o uso, esse corte pode abrir. Por isso que a gente vai utilizar essa ferramenta pontiaguda. Vou colocar aqui, exatamente onde ele está. E aí você faz esse furo aqui. É por onde então vai ser instalado a válvula. Essa dica serve tanto para você usar a câmara, como principalmente quando você for fazer um sistema tubeless. Para instalar o pneu, primeira coisa. Você vai pegar o pneu aqui e vai verificar que alguns pneus, ou a grande maioria dos pneus, ele tem sentido de direção. Então você vai procurar aqui na lateral. Você vai perceber que em algum lugar, no caso desse pneu, né? Que é um Small Block Elite. A gente está usando o pneu 29 por 2.10. Na lateral, deixa eu procurar aqui para vocês verem. Ele tem uma indicação de direção. Se não tiver aqui, ó. Vou colocar aqui no detalhe para você ver. Bem aqui, ó. Tá. Tem uma flechinha indicando a direção que ele vai, o sentido, né? De rolagem desse pneu. E nesse caso aqui, ele está vindo para a sua esquerda. Então esse pneu, ele vai girar nesse sentido. E aí isso tem que ser obedecido, senão você não vai aproveitar a tecnologia do pneu. Então essa roda, ele está girando para cá. Eu vou colocar ele desta forma aqui. Muita gente gosta, né? De colocar, isso é uma questão, é pessoal, mas pode fazer sentido para você. A escrita, né? Nesse caso aqui, ó. Onde a gente tem aqui, ó. A escrita. Colocar a válvula exatamente no meio da escrita. Isso facilita a identificação ou a, você a procurar o bico, né? De repente você furou o pneu em um lugar que está mais escuro, alguma coisa assim. Então ele facilita bastante nesse sentido. E muitas vezes é pura estética mesmo. Então eu vou colocar dessa forma para garantir. Então eu coloco aqui, encaixo um dos lados do pneu. Colocando aqui. Você pode utilizar o recurso da espátula. Mas esses pneus que são mais molinhos aqui, muitas vezes você já consegue colocar sem a utilização da espátula. Então deixa eu levantar aqui para vocês verem aqui em cima. Eu estou encaixando um dos lados do pneu. Nesse caso, a gente conseguiu colocar sem. Mas caso seja necessário, pode colocar, usar a espátula. Então, um pouquinho aqui de lado, você consegue enxergar. Toda essa parte aqui aberta, onde a gente vai colocar a câmara. Para colocar a câmara, a gente vai começar pela válvula. A câmara, quando você tira da embalagem, ela vem praticamente assim, a vácuo. E quando você for instalar, se ela tiver toda dobradinha desse jeito, corre-se o risco de beliscar. Então, a gente vai encher ela um pouquinho. Essa é uma válvula presta. Eu vou soltar aqui o bico. Solta um pouquinho desse bico. Aí você vê que a válvula tem essa movimentação. É por onde vai passar o ar. Aí você pega a bomba. Enche ela um pouquinho. Se encher ela demais, você vai ter dificuldade de colocar. Você vai encher só um pouco. Só para ela sair dessa situação de... Parece um vácuo, né? Numa situação normal, você enche ela um tantinho assim, só para ela ficar um pouquinho mais cheia, tá? Se você encher demais, você vai ter dificuldade de colocar. Nesse caso, como a gente vai colocar fita antifuro, que é essa aqui. Assim que a gente colocar ela, vai ter que encher um pouquinho mais. Porque a própria câmara cheia é que vai segurar a fita antifuro. A fita antifuro, ela fica entre o pneu e a câmara, tá? Eu vou colocar aqui primeiro o bico. Encaixar ela aqui. Aí na sequência a gente encher ela mais um pouquinho. Colocando aqui primeiro o bico. Quando você for colocar o bico, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tomar cuidado para deixar essa parte da... Deixa eu voltar aqui, ó. Não deixa ela assim, ó, boba. Movimentando. Porque na hora que você colocar ali, ele pode quebrar. Então, sempre deixa ela firme. Para não correr o risco de quebrar. Passou aqui. Agora você vai encaixar toda a câmara dentro do pneu. E aí você vai encher essa câmara mais um pouquinho. Até você sentir que a parte de fora da câmara encostou aqui no pneu. Porque é onde você vai encaixar a fita de ar. Então, vou encher mais um pouquinho. Solta o bico. Aqui, se você quiser, já pode colocar a porca. Cadê a porca? Para estabilizar já o... O bico. E não ficar afundando. E aqui nunca aperta isso aqui com alicate. Por duas razões. Primeiro motivo é... Se você precisar tirar a câmara na rua, por exemplo. Você vai precisar ter um alicate. Senão, você não vai conseguir tirar. E segundo que o alicate pode riscar o aro. Pronto. Eu acho que já está. Está bom. Fecha aqui. Sempre deixou a válvula aqui fechada. Porque quando ela fica dançando. Qualquer batidinha que você dá, ela quebra. Então, deixa ela firme. E agora a gente vai colocar a fita de ar. A dica aqui é o seguinte. Você vai dividir ela em duas partes. Dobra aqui assim, ó. No meio. Dobra no meio. E essa metade, você vai colocar exatamente onde tem o bico. E a sobreposição, que seria então essa parte aqui, ó. Uma em cima da outra. Essa sobreposição vai ficar exatamente oposto ao bico. Isso vai fazer com que a gente tenha um balanceamento do piso, tá? Se eu colocar essa sobreposição exatamente onde tiver aqui a válvula, o bico, a gente vai ter um piso maior aqui. E às vezes na hora do giro da roda, você vai sentir um desbalanceamento. Então, essa é a dica para a instalação. Então, eu vou começar aqui pelo meio. Então, dobrando aqui. Achei aqui o meio. E esse meio eu vou começar a colocar aqui. Então, você encaixa ele. Entre a câmara cheia e o pneu. Você vai colocando aqui. E com as mãos, você vai sentindo. E vendo se ela ficou exatamente na faixa de rolagem do pneu. Ela não pode ficar na lateral, senão ela não protege. E normalmente o que fura o pneu, fura exatamente na faixa onde é a rolagem. Onde tem os cravos, né? A lateral é muito difícil você furar. A não ser que você... Numa guia, alguma coisa, você tenha alguma coisa que venha cortar a lateral. Mas normalmente furo vai acontecer mais realmente na... Na parte central do pneu. Aí você vai encaixando. E vai verificando se ele está realmente ficando... Na... Na faixa do meio do pneu. Vai colocando, vai encaixando. Já mostro para vocês como é que ele fica lá dentro, tá? Então, se vocês verem aqui no detalhe, você quase não enxerga. Mas deixa eu descer um pouquinho. Ele fica onde está meu dedo aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, uma vez que você tem... Você pode também pôr a mão aqui na lateral. Aí você sente que ele está realmente acomodado. Mas o melhor mesmo é passar a mão aqui dentro. Para ter a certeza que ele ficou na faixa de rolagem. Feito isso, você faz o fechamento. Com bastante cuidado. Vai colocando aqui. Normalmente, para você fazer o fechamento do pneu. Você faz o final virado com a parte aberta para você. Eu vou fazer do outro lado para poder mostrar. Mas, em geral, você faz com ele virado para você. Então, aqui, ó. E a última coisa, o fechamento aqui, a última parte que foi aberta. Faça isso longe do bico. Porque se, eventualmente, você precisar, na última parte, colocar uma espátula. Para que você não coloque a espátula onde está o bico. Senão, você pode estragar aqui, ó. Tá? Então, ó. Esse pneu, tranquilo de colocar. Deixa eu dar um pouco de folga. Mas, o ideal, como eu disse, é você olhando essa parte e empurrando com o dedão. Eu vou conseguir isso. Então, é um pneu tranquilo de colocar. Eu coloquei a parte escrita aqui na posição do bico. Mas, você pode também colocar a marca do pneu no bico. Aí, fica a critério do usuário. Feito isso, você vai pegar a sua bomba e vai encher de acordo com a pressão indicada pelo pneu. O pneu, ele vai indicar uma faixa de pressão. Mas, isso vai depender do seu peso, do ambiente que você vai rodar. Lembrando que, pneu muito cheio, ele vai te trazer um desconforto do pneu ficar pulando. Em pneu muito murcho, você vai ter problema de rolagens. Então, você tem que dosar isso. Existem aplicativos, existem sites que você pode entrar. Coloca vários parâmetros, como peso, se é peso molhado, se é ambiente de terra, se é asfalto, o que que é. Você coloca todos os seus parâmetros e ele vai te indicar qual é a pressão como sendo um ponto de partida. Não é a... Talvez não seja a pressão ideal. Mas, é um ponto de partida. A partir disso, você vai vendo o que vai te trazer um equilíbrio entre conforto e desempenho da bicicleta. Então, agora eu vou só finalizar colocando a pressão dentro do que eu imagino que seja interessante para mim. E aí, é o que você vai fazer lá na sua bicicleta também. Eu estou usando uma bomba de mão, mas você pode usar uma bomba de pé. Muito cuidado quando você for encher no posto, porque às vezes no posto ele vem com muita pressão. Às vezes não é o bico ideal também, mas é legal você ter realmente uma bomba com manômetro, né? Esse aqui não tem manômetro, mas o ideal é que se tivesse uma bomba com manômetro para você ver a pressão certinha. Aqui eu coloquei uma pressão dentro do que eu sinto que seja ideal para eu usar, mas aí eu deveria depois colocar uma bomba com uma bomba de pé ou uma bomba que tenha manômetro para colocar a pressão ideal. E assim a gente finaliza a montagem do pneu, a câmara e a fita antifuro aqui na roda. A indicação desse pneu é de 35 até 80 PSI's. A gente colocou aqui 50, que é a indicação para uso urbano. Se você colocar mais do que isso, o pneu fica muito duro, vai provocar trepidação e também desconforto. Menos do que isso, o pneu fica muito murcho e fica mais fácil de furar. Então assim a gente encerra a montagem dessa roda, a roda traseira. Roda dianteira para colocar todos esses itens que estão aqui é a mesma coisa. Assim a gente encerra a montagem das rodas a partir do zero e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.